Olá, minha gente! Mais um boletim da CPI. Um dos mais notórios participantes do chamado Ministério Paralelo da Saúde, que orientava, ou melhor, que desorientava o presidente Bolsonaro na gestão da pandemia, o senhor Carlos Wieser, não atendeu ao chamado para comparecer à CPI nesta última quinta-feira. Ele informou que está nos Estados Unidos, acompanhando o tratamento de um parente. Os senadores não tiveram dúvida. Determinaram a condução coercitiva do empresário e o bloqueio de seu passaporte. E fizeram bem. Esse indivíduo, que nem médico é, atuou como um dos conselheiros do presidente da República para o enfrentamento daquela que é a maior crise sanitária de nossa história. Só o governo Bolsonaro mesmo para se aproximar dessas figuras desqualificadas. Esperemos que os senhores senadores saibam desmascarar esse bilionário negacionista que deverá ser, sim, um dos indiciados ao final dos trabalhos. Trata-se de uma figura que veio ao mundo a negócios e que de saúde não entende nada. E apesar disso, de não entender nada de saúde, tem ameaçado a saúde e a vida dos brasileiros. Esperemos, pois, que a CPI coloque tudo isso em pratos limpos e responsabilize aqueles que têm de ser responsabilizados por esse desastre sanitário que estamos vivendo hoje. Hoje era isso. Aguardem novos boletins da CPI. Muito obrigado e até breve. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. O PT que você pode contar, é com o PT que você pode contar.